Se começar com uma pergunta boba, será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa, tá sobrando apelo, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi, tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito, os meus problemas eu já nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você, mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez, não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis, só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez, não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis, só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito, foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito, os meus problemas eu já nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você, mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez, não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis, só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez Ficar acordado até depois das seis, só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora De nãoți seніmhar Vai entender quando eu sou E eu vou agora Viva o sol nascer Vai entender quando eu sou